O Fogo Eu estou guardado no esconderijo Tu estás comigo, não estou sozinho Temer por que se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalha Teu nome é Jeovagire Irás promer de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás promer de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás promer de novo Eu creio em Ti O fogo não me queima Nas águas não vou afinar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Tu estás comigo Temer por que se eu estou guardado Guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Jeovagire Seu nome é Jeovagire Seu nome é Jeovagire Irás promer de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu venho em Ti Eu venho em Ti, Senhor A tempestade E o vento forte Não vou tirar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Oh, 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 oh Seu nome é Seu nome é Eu venho em Ti, meu Deus Eu venho em Ti Eu não vivo no que ver Eu não vivo no que creio Irás prover de novo Eu creio Eu creio Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Número no queplan Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti